A Emateria RS sediou a 14ª edição do Seminário Brasileiro de Marketing no Agronegócio, o AgriMarc Brasil. Com o tema produção rural sustentável e inovação na gestão de recursos, o evento contou com diversas autoridades do setor. Eu acho que ficou muito claro que não há nenhuma dificuldade em a gente trabalhar essa questão no Brasil porque nós estamos praticando a sustentabilidade em um grau que precisa até ser exportado. O Brasil é um país muito especial. Nós temos aí 61%, mas agora a Embrapa diz que o índice é maior de área preservada, como Deus nos deu. E estamos trabalhando muito bem. O produtor hoje trabalha na busca da produtividade. Menos espaço, mais produtividade, inovação, tecnologia, conhecimento. Então o debate foi muito interessante no sentido de mostrar a evolução que nós tivemos desde o plantio direto, a mecanização, a agricultura de precisão e as inovações que vem vindo aí. O drone, máquina sem operador, guiadas por um computador e sementes. A biotecnologia também foi um grande milagre que a gente até nem falou. Então o Brasil está vivendo um grande estágio, um novo estágio, um estágio importante de transformação e na sua consciência de ser o país que é a reserva na produção de alimentos para o mundo. Estamos muito felizes por termos podido reunir todos esses segmentos, instituições públicas, privadas e toda essa representatividade que se consolida a cada evento que nós fazemos. E temas que realmente conduzem até no espírito inicial, porque era isso que a gente imaginava, a capacidade que cada vez mais precisamos, por novas transformações, de mais cooperação entre as instituições. Então, tanto falando nas questões das instituições privadas, que as questões públicas de governo, políticas públicas e também dentro dessas questões todas da sustentabilidade, produção com muita sustentabilidade. Então, desde a Secretaria de Meio Ambiente aqui, é o produtor rural, secretarias de produção rural nossa, da agricultura e pecuária, temos um universo desse país extraordinário realmente, para atender, mas cada vez mais, e ficou muito explícito aqui, a importância da integração e da cooperação entre essas personalidades que fizeram parte desse painel. Para nós foi muito produtivo a presença de vários setores, vários segmentos ligados ao agronegócio, à agricultura familiar, o rural do Rio Grande do Sul, aqui no nosso auditório, foi muito importante, assim como o debate, a discussão, temas bem variados, políticas públicas, discussão do investimento na agricultura, também a crítica, a forma como é tratada a agricultura pelo poder público e as diferentes visões desse setor apareceram aqui. Eu penso que foi uma tarde bastante produtiva, onde se reforçou parcerias, se amplia parcerias, para que o discurso fique nivelado e se possa trabalhar junto pela agricultura do Rio Grande do Sul. E aí